Você já ouviu falar no burro espanhol? Esse instrumento de tortura foi muito usado na antiguidade. Principalmente na idade medieval, o dispositivo era usado para tirar confissões dos prisioneiros. E também foi muito usado como um instrumento de execução. A vítima ficava sentada no burro, e era colocado pesos nos pés da vítima para que gerasse uma pressão da vítima sobre o instrumento. Gerando um, extremo sofrimento e até mesmo a morte.